Eu tenho Eu tenho Eu tenho Tu não é bandido, menor, tu é malandreque Falando os amigos É pescoção e fita crepe no Beco tem o AR, bebe é o que buscar Nem monte em longe Breze brotou pela principal, tu sabe que é Capote Tu não é bandido, menor Sei que você é malandreque Meu mano não é católico Tava lá no Padre Severino Aqui eu tô no Monopoly, o piranha te come rindo Aqui eu só pentei pro Polano O meu mano não avisa do Beco com o Camena do PPP Usa limão sendo eliminado lá no paredão da CHC Mel de raça não faz tricô, mas tem um pente que te costura No quadrado é só pivô jogando bala em cima da viatura Tu não é bandido, menor, tu é Balão dos amigos É pescoção e fita Tu não é bandido, menor Tu é malandreque Balão dos amigos, é pescoção e fita crepe Tu não é bandido, menor Tu é malandreque Tu não é bandido, menor Tu não é bandido, menor Tu é malandreque Tu não é bandido, menor Tu é malandreque I don't care if this nigga is lazy or personal, I'm scared of God Every time I step up to town, the gang come with me, you know I'm on, 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 on I don't ride solo, got a couple of rugs, you see it right now, me don't go broke Right there on the roof, them fake niggas lying, I don't hear truth Most men come walk in my street, so they said they lighting and I'm gonna shoot You pick 100 or two, I ain't gonna tell you what I'm gonna do When I'm in Rio, it's a big car, no, what's serious, sweatin' on the cock Give a fuck about Imbargo, cause we too inventive, like Leonardo And the government don't care, mumsie don't care, so we got white like Jack Carlo Says truthfully niggas be chatin' that shit, cause they see me get money, they still stay broke They sniffin' a cockle like Tony Montana, respectin' my sister, my man and my brother Flippin' Havana, ring, Copacabana, me and my niggas, we makin' the commas Soon it be low, come grippin' the hammer, I ain't got no time for no snitches and salad Some say that I'm nursing my dollar, the way that I'm changin' this game is for bail Pull up and shoot, though, hop out the queue like duck, 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 duck Pull up and shoot, though, hop out the queue like duck, 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 duck O meu mano na visão do beco e vou caminhar do PPP Os alemão sendo eliminado lá no paredão da CHC Mel de raça não faz tricô, mas tem um pente que te costura No quadrado é só pivô jogando bala em cima da viatura Tu não é bandido, menor, tu é Balão dos amigos, é pescoção e fita Tu não é bandido, menor, tu é malandrex Balão dos amigos, é pescoção e fita crepe Tu não é bandido, menor, tu é 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 E aí E aí E aí E aí Ù Obrigado.